Vamos começar o rock! Hoje no Palácio dos Bairros! Seja bem-vindo ao rock do DM Avisa que o DJ Davidson Mota chegou É o DJ do momento, esse é o aquecimento DJ Davidson Mota vai comandar o robô Sempre trazendo um show diferente O homem do rock doido arrasta a multidão Vamos pra cima, tropa do robô DJ Davidson Mota solta o batidão Batidão, 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 batidão Bora começar, bora começar! Quem é que tá feliz? Joga o bracinho direito pra cima Só quem tá vindo, toma a tona, joga tudo pra cima Vai começar o rock! 5, 4, 3, 2, 1 Perderam o fogo! E bora, comece a tona batida Bora, bora no batidão Bora no batidão Bora no batidão Bora no batidão E doida, tudo em doida, em doida Põe a mãozinha pra cima e grita Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! E doida, bebê, e doida! Hey! Bora na bispo! 1, 1, 1 e meia, 2 horas Ela chama suas amiguinha Vai pro rock do DM Davidson Mota chegou Davidson Mota chegou Davidson Mota chegou Davidson Mota chegou Vem te embora pro palácio! Davidson Mota chegou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Vem com a tropa Vem com a tropa! Tu tá na teta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Com a tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Para aquecendo tudo! Alô! 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 Meus camaradas! Lá vai fogo! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Toma nojigado! Toma! 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 Não deu! Náquele amor! Ah, é esse aqui Obrigado meu parceirinho, rei dos calçados O melhor que tá tendo tá no apoio, é um abraço com carinho, meu irmão Toma na batida, toma na batida, toma na batidão, toma na batidão Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Joga tudo pra cima e dá-lhe sal, oi Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu Se tu fosse mil graus, não era ex, era tu Sal, sal, joga lá pra cima, joga lá pra cima Bora dá-lhe sal, bora dá-lhe sal Saúl, 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 saúl Cadê a galera do País Sandu? Dá o grito! E a galera do Clube do Remo também dá o grito! Para batendo pra ir dar o palacho! 5, 4, 3, 2, 1 E bora sacudindo, bora, bora sacudindo Joga lá pra cima, joga lá pra cima Joga e dali sal, joga e dali sal, joga e dali sal Sal, 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 sal e dali sal Cadê os caradores, caradores, caradores? Pode o bagulho, pode o bagulho! Só os caras doidos joga a mão e dali sal Sal, sal, sal e dali sal Bolando do sal, bora do no sal Vai moleque doido, vai moleque doido Vai moleque doido me Vai moleque doido, me olha com cara de marro Vai moleque doido, me olha com cara de marro Obrigado meu grande amigo Ney Hat Tá na retaguarda minha comadre Juliana Oliveira O Pacuri já tá doido Alô Talima Joga lá pra cima, joga lá pra cima, joga lá pra cima Bora sacudindo, 3, 2, 3, 2, 1 Lá vai fogo Toro, 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 toro É na onda do miribar que ela vai no bar Ela vai no bar Joga, joga, joga Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Sento com o amor, porque eu sei amor às vezes tem Então será, então será, então será Sento com o amor, porque eu sei amor às vezes tem Joga lá pra cima, toma na batida Toma no batidão Toma carqueado, toma no gigado Toma carqueado, toma no gigado Bota pra endoidar, bota pra endoidar Bota pra endoidar, bota pra endoidar Vai sentir, não dá pra viver E aqui, eu ligo, eu não vou esquecer Alô, Diego! Para a rua, anda a céu, pra qual palma? Então fica aqui Davidson DJ Davidson E chama no batidão Pode parar, não pode parar, não pode parar Então meia-noite ia sumir O couro tá comendo, meia-noite ia sumir O couro tá comendo Jeroz soltando o fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Fudendo, essa aqui é a porta E toma na batida, toma, toma carqueado Toma, toma no gigado Toma carqueado Bora Xandri, vem alô! Alô, meu parceiro, o look da família Joga lá pra cima Pega essa caixão, joga o azol, puxa o carretel, joga o azol O cara é meu parceiro Arley, Barbosa, o cara que comanda a bavearia tá aí presente com a gente Um abraço com muito carinho, meu irmão, estamos juntos Joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa Sal, sal, Deus é com o grau, sal, sal, Deus é com o grau Olha os cara doido, é muito caqueado, olha os cara doido, é muito caqueado Toma na pressão, toma de DJ, toma na pressão, toma de DJ, toma na pressão, toma de DJ Prostituto, vagabundo, não vai ligar É bem oficial Jibitaria, alô, Caíque Alô, Dedé A equipe, os mal falados da Popular Tô indoidando com a gente, um abraço, viu, meu irmão Hoje a gente larga Obrigado, meu cantinho, amigo Leonardo E ele é primeiro esse madama Eita, Leonardo A noite é varada Barbearia do Barbosa E doidou, não foi? DJ China, insuperável Atenção, meninas Prostituto, vagabundo, não vai ligar É bem oficial Jibitaria, faixa, amada, recusada Jibitaria, faixa, amada, recusada Obrigado, meu bradernozinho do táxi Hoje a gente larga Vai, Evne Vai, Evne Toma no ginado, toma, toma, cagueado Toma no ginado, toma, cagueado Vamo, vamo, vamo Me separei, porra Solteira agora Solteira agora Solteira agora Vai, Evne Eu tô malo, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Vem, 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 rock Vem, vem, rock É você, vai, vem, vem, rock Vem, 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 rock Vem, 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 rock Vem, vem, rock E ele, vem aquele de umigo, a Doutora Luiza Adriane também Agora a Adriane dos Vapers Bora lá de ganho Bota pra endoidar, bota pra endoidar E toma na batida, toma, toma na batida Toma na batidão, toma na batidão E noida nessa porra Eu quero é mais, eu quero é mais, eu quero é mais O foda que você de mim não sai Obrigado meu parceiro, Cássio Não tô nem vendo, em toda a comitiva não tô nem vendo Já é presente comigo, um abraço com carinho, viu meu irmão? Eu perdi Pra cima! Pra cima! Esse meu amor Eita Cássio! Eu juro até te Esse tem moral com o Davidson maior O mar quem não peça E se rai eu sim Davidson É o coração que é mais Ele sofre Obrigado Carol, Tchoke E pede vida Você é o Rian Rian Maia Um abraço Um abraço e chamo Jô do Vê Lema São que é mais Ele sofre, sofre E pede paz São que você Alô, Diego Alô, Diego É no caqueado, bebê Eu faço mal Me amarro no peki que eu posso mal Tá crepito? Eu faço mal Tá crepito? Eu faço mal Ô, sobe, desce Sobe, desce Oh, sobe, desce Desem, sobe Ô, sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Ô, sobe, desce Obrigado meu parceiro Luciano Grêmma Tá marro no peki que eu posso mal Agora com lançamento no ETzão né meu irmão Me amarro no peki que eu posso mal Pada pra cima meu parceiro Ian Tá crepito? Tá ligado seu Luta do Serviço da Motiva A todo mundo endoidado, meu irmão. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. E o Rock recebe oferecimento. A chute certo. Se eu me amarro no pique que eu passo mal. Chute certo, meu parceiro. Nilson Monteiro é o comandante da Paga. Paga na hora número um do estado do Pará. Paga na hora número um do estado do Pará. Paga na hora número um do Pará. Obrigado, meu brother. Nilson Monteiro. Paga na hora número um do Rock do DM. Fechado aqui. O melhor. Fechado com certo. O Rock do DM. Paga naquele pique eu passo mal. Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Paga naquele pique eu passo mal. Oh, sobe e desce. Sobe e desce. Pega na hora número um do P. Obrigado todo com a minha tivada. Os Vapies King, os melhores Vapies de Belém do Pará estão fechados com rock O robô vai te pegar, o robô vai te pegar, o robô vai te pegar O robô já te pegou, o robô já te pegou, o robô vai te pegar O Homem do Rock Doido Alô, é do time! Nós dois precisamos conversar, senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro, meu primeiro erro, eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo, você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro, eu tentei te ligar, você não quis me atender Eu só queria te falar, que se você quiser voltar Pra somar, como os mais um Vai, Pipirinha, vai, Pipirinha! Quer uma máquina do tempo, quero uma máquina do tempo Escaxa baixa, meu irmão! Para nossos momentos, pra sempre eu e você E aí, Guirinha, alô Jôni? Se você quiser voltar Pra somar Como o Guajú A Benjilani Lobo Alô, John Silva Pra sempre eu e você Pra sempre eu e eu Caroto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia DJ Chico, porra Caroto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Caroto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Valé Membrano de Ney Hates É o comandante da pizzaria Arthur Caroto abandonado na Bahia Ele não falta o sábado do robô, meu irmão Caroto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Caroto abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia E a rosa abandonada na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia E a rosa abandonada na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia E ali meu parceiro, o Cacai Digital Direto da Terra Viva, tá aí presente com a gente Cacai e o Hi-Fi Vai Cacai, vai Cacai, vai É na onda do pirimau que ela vai no pau É na onda do pirimau que ela vai no pau É na onda do pirimau que ela vai no pau É na onda do pirimau que ela vai no pau Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar custozinha, camisinha de chocolate Piu e tic tac, novinha fica a vontade Pode sentar custozinha, camisinha de chocolate Magnecena veículos Sena Veículos, a maior revendedora de veículos de Manaus Sena Veículos, a maior revendedora de veículos de Manaus O Rock do DM Esse é o Rock do DM Então DJ Davidson Mota, vai pra cima, meu DJ Sinto saudades do que a gente não viveu A Tico que tá apaixonado e quer tomar todas Esse som é pra viajar Eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Você é pra aquele cara que não tem chance, mas ele quer só uma noite Uma noite de amor Por esse louco amor Eu pago o preço que vou Mas se você quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Vem comer Valeu Brano e Papino da Naive Você é o Nicolau Super O Homem das Exposões Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou de amor Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Ficou Até Apesar de não morrer com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o arco que eu tô bebendo Mesmo que eu vou dar o seu medo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Pra cima! DJ Davidson Mother Comandando o robô mais lindo do século E a camativa do açaí do Rotox Pra cima estamos juntos! Talvez você já saiba Que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos Agora a casa se tô levendo Agora, agora! Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto Canta bem alto, bem alto, bem alto Canta, 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 canta Canta aí, canta! Ainda tenho o seu nome em mim Para a noite bruxa Alô, Ashley! E acho o problema Acho o problema Hoje é o dia de problema Juntos está-se o nome Davison DJ Davison Mota Robson Novo Robson Robson O Espetacular Eu sempre treinei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra tudo De olhar e Não poderia ficar de fora, não! Mas veio você Obrigado, Fabinho! A celebridade das espadas Aparelhagem da Gumbi Pra cima! Mas veio você Pra me ensinar O que é 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 Eu amo você E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem, tudo bem Sinto que está a você Não, não Não, não, não Desculpa, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Eita, Davidson A cultura é da paixão Foi amor na compra A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Vai pra lá, jogando Ganda Me diga quem será Esse cara Que te liga Antes de você Deitar Quem será Me diga Quem será Diz pra ele Do perigo Que ele corre Ao te procurar São amores Amores que mata Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Olha meu Ali meu Robin Robson Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me digitar Eita, Rua da Selva E era pra sempre Isso é amor Alô, John Silva Oh, baby Mas meu vista só Se pode de amor Rolando na cama Vai meu parceiro Matheus Matheus do Rob Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim E jamais dizer até Já não quer mais A grande surpresa Viver Assim Vai morrer de amor Morrer de amor Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na pista e na minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ele ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Eita palácio Não fingir que já me esqueceu Não fingir que já me esqueceu Só me diga Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Vai palácio E doido E doido E doida Não sou mais criança Pra brincar Pega, pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento É só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar Mais groto, Joey A cobrar Liga pro meu celular É só mudar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar Se ligar A cobrar Liga pro meu celular É só mudar Algum sinal Dizendo que isso vai mudar Vai, vai, vai É, Suérico Do depósito Vai à loucura Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro Eu passei Pensando em nós Obrigado meu parceiro Hildo E se Eu te aceitar Valeu Marti Sou Sucesso Luciano Um abraço do teu prato Davi Sou Davi Sou Davi Sou Eu te juro Não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Te dei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Pelo da GDG Você me feriu É nóis Acabou 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 não Vai Davi Sou 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 Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso Obrigado meu parceiro Ailton Das comunidades Ele veio do acaraco O tio Robb Viu Davi Sou O que é o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço amor Com o base que ficou Sem você na minha vida Vem me diz pra mim Vem de onde você está Que loucura O nosso amor Foi Mais que um sonho Mais que lembrar A gente está no topo Uma louca paixão Vem diz pra mim Que também me amou Vem me fazer Obrigado meu parceiro Bico Tá ali no camarote E a minha igreja amiga Raíssa Brunze O melhor Brunze Do estado do Pará Tá ali com a gente O meu parceiro Limão Pipirinho Tá todo mundo ali Olha o Richard Ali também Alô Richard Vamos nessa aí Richard E essa aqui oferece Pro cara que comanda A melhor salada de fruta Do estado do Pará O meu parceiro Diego Diego está presente Com a gente Alô Diego Segura essa aqui Meu bem Olha o novo patrocinador Do performático ali ó Nicolau Meu irmão Ele vem A água enlouquece Enlouquece Quando a água sobrevoa E meu coração é super pop Obrigado meu parceiro Fuíria Olha o meu grande amigo Fábio Carrera Tá aí A gente também aqui na frente Meu brother É o consultor Fábio Carrera Meu brother E meu coração é super pop Essa galera enlouquece Com o ladrinho Alô Jack de João Bernardo E eu tô chegando Com o Betinho e o José As meninas do Vapor DJ Davidson Mota O homem do rock doido Alô Fábio Carrera Alô Fábio Carrera Tá ali meu hobby Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Tá dando pra ouvir aí Luto Anda Isso é lado Falando De amor Agora pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando Mas Alô Bertinho No ouvido Eu sou teu fã Eu sou teu fã Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Bora aquecer Bora aquecer Bora aquecer E toma na batida Toma na batidão Toma na batidão Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Ai, Ben Na 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 Sou badala Sonha Agora o bicho vai pegar Por aqui Toma Para que tá aqui Toma na 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 Felipe do rock Tá aí com a gente O meu parceiro Eduardo Tá aí também Olha o William Meu irmão amado Rock doido Joga lá pra cima Joga lá pra cima Vem ver se é o brilho Vem ver se é o brilho Vem ver se é o brilho Vai mulherada Já tava no flux Avistando a vinha no grau Sabe o que ela quer Laçada 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 Ele tá igual a gente, ele é a primeira dama. E o meu grande amigo é do Time, está aqui, Daniela. Olha os Camaradas! Esse moral, esse moral! Aí Mano Brown, quem tá doido que... Aniversário do Fagner aqui na direita, viu, meu irmão? Começar, meu DJ! Ronaldão, a sala também. Olha o Thaís! Bora, bebê! As marme na viola, quando os, mano, bota... Tira Luta! Bota, bota, bota! Bota, 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 bota... Bota e vai botendo! Bota e vai botando! Patriguinho dos moleque do canal! Olha o Bindu, meu irmão fedor! Ele e o Fruinha, vai Patrick e vai! Rafael Vieira, seu bem, tá aí, Alô Vieira, designer Todo mundo aí, Vieira Love Fist, your time polluting the air E agora, é agora, é agora Gave you the chance to be friends, be friends, be friends, be friends Tremei, tremei fundo, be friends, be friends Alô, viagem problemática Be friends, be friends, be friends Chama no problema em minha, que hoje eu tô mal Chama no problema em minha, que hoje eu tô mal Chama no problema em minha, que hoje eu tô mal E o meu parceiro Jamaica Design também tá aí com a gente, Alô Jamaica É muito problema pra tua cabeça Um abraço pra você, meu brother Muito louco, não se esqueça É muito problema pra tua cabeça Aqui o bagulho é louco, muito louco, não se esqueça É muito problema, bebê Toma, toma, toma Bota na pressão, meu hobby Bota na pressão, meu hobby Bota na pressão, meu hobby Vai, meu robô, vai, meu robô Bota na pressão Toma na batida Nego brito, nego brito, olha o olhão O dênis subou, vai, 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 vai E toma no gigado, toma, 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 gagueado Toma no gigado, toma, gagueado Toma no gigado Lembro de nós dois sentados na calçada Lembro de nós dois sentados na calçada Lembro de nós dois no telefone várias madrugadas É um hobby Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa Lembro dos sonhos para o casamento Eu lembro das brigas bobas Sem fundamento Eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful boy No tell me goodbye Alô, Fabinho, show Brenda Souza e a Daiane Obrigado, meninas Olha só aqui no hobby Vamos lá, Mota Alô, Verônico, o Júnior não tá aqui Verdade Cássio, tô nem vendo É o Movimento Juru É o Movimento Juru, nós aí rapaziada com a gente É nós, alô, Cássio Agora sim, definitivo Solteiro Prepara pro dia 11, viu, Cássio? A maior doidice do ano, dia 11 Vem com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Eu vou aguentar Cai a noite, eu fico vendo estrelas Desculpa, Verônica, eu pensei que era o Júnior DJ Alô, Júnior, Verônica Tá lá na portaria te esperando, diga, Cássio Vai buscar a mulher lá, safada Por isso eu tenho dúvida Se me faz chamar, se não me enganar A noite eu te ligo pra saber como estás Ainda bem, se não te amar, ninguém vai entender Se eu contar essa história para alguém Eu sou o Júnior DJ, Jefferson, tá igual a gente O carinho de novo vem pra esse cara Alô, Jefferson É nós, Rayan de Queiroz É o Rob, Rayan Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu sou ele aqui Procurando encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Olha o Júnior DJ, tá ligou a gente É Alô, meu brother Bora manga, bora manga Meu parceiro Luke da família Maguari Ele achou o churrasco aqui no palácio Bora, Luque, Luque, Luque Renanzinho do Detran, meu parceiro E a doutora Luisa igual a gente Alô, Luisa Manda Esse aí não perde um Agora, Luisa Sucesso B.J. Davidson Davidson Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Tu tá elegante hoje, galera Ter aqui Foi felicidade Paralelo, meu parceiro Manda a céu pra você Pra paixão O meu brother e o Diegão Hoje estamos juntos, Diegão Hoje rola um tempo Matoura Hugo Também tá aí presente com a gente Do amor que existe E ele, as problemáticas Nada mais Olha aqui meu parceiro Wesley Magnato Olha o Wesley É nosso, meu brother Júlio da Pedreira Tá aí igual a gente Alô, Júlio Pra cima, meu brother O bagulho tá mil graus, meu irmão Cadê o Irã? Cadê o Irã, papai? Choro em silêncio Choro por ti E eu vou dar que insistir Choro em silêncio Choro ouver A solidão de enlouquecer E sem nós dois nada Dia 11, os camaradas vão tocar fogo no palácio Vai ver Aquela, aquela, aquela Puma A saideira do rock Valeu, palácio O rock do day Alô, Leona O maior fornecedor de gelo do hobby Só quero te dizer Que eu já sei Que eu tenho feito Meu parceiro Alain Tá aí, Alô, Alain Não percebe se eu mereço Mais uma chance, meu amor Valeu, meus camaradas Estamos juntos Alô, Jefferson E aí, DJ Nem vem Nem vem dizer E aí, DJ Manda um abraço pra Vertinho Ali, ó Agora que eu lembrei E a minha grande amiga Tálima Lemos Tá aí, Domingo A gente, Alô, Tálima Juliano Oliveira Atirra, atirra, atirra A gente, Alô, Tálima